O PT vai aos poucos conseguindo aumentar a Cisânia dentro do PL, o partido do Jair Bolsonaro, que hoje é um partido dividido entre radicais bolsonaristas, tem lá o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Bia Kicis, o Ricardo Salles e tantos outros radicais, mas também tem uma ala que é chamada de uma ala moderada, uma ala que não quer uma posição só do quanto pior e melhor com o governo Lula e que quer abrir um canal de diálogo. Pois bem, devagarzinho o PT vai conseguindo abrir uns canais de diálogo, diminuir essa resistência e enfraquecer os radicais. Nesta semana um movimento muito importante do PT nesse sentido, o PT de São Paulo descarregou seus votos em massa em Antônio Carlos Rodrigues, que é um deputado PL histórico, Antônio Carlos Rodrigues é um aliado do Valdemar Costa Neto, é um sujeito da extrema confiança do Valdemar do Valdemar Costa Neto, e ele foi eleito coordenador da bancada paulista no Congresso. Nessa bancada reúne todos os deputados federais de São Paulo, mais os senadores de São Paulo. Então, com o apoio do PT, o Antônio Carlos Rodrigues foi eleito para esse cargo. E por que com o apoio do PT? Porque o Antônio Carlos Rodrigues sempre manteve ótimas relações com o partido em São Paulo. Ele foi da base de apoio da Marta na Câmara Municipal, ele foi ministro dos transportes da Dilma Rousseff, então o PT entende que ele é um ótimo, um canal de diálogo, não é mais um canal de diálogo, que ele seria uma ponta de lança, vamos dizer assim, para quebrar as resistências do bolsonarismo, ou para enfraquecer pelo menos esse grupo radical e ampliar o poder dos moderados dentro do grupo do PL, que não quer ser apenas oposição ao Lula. Então, o que está acontecendo? O PT, a partir de agora, vai conversar com o Antônio Carlos Rodrigues, o PT ainda tem muito cargo por denomeação em segundo e terceiro escalões e vai começar a oferecer para dissidentes do PL, até onde eu apurei, essas vagas, seja em autarquia, seja em empresas do Estado, seja em ministérios. A cabeça dos ministérios não, isso está composto, por mais que a presidente do PT, a Glaze, tenha dito hoje que pode rever, que tem problemas que não é o Brasil, pouca gente entende que seja possível trocar ministro nessa altura do campeonato. Mas, de qualquer forma, tem muito cargo por denomeação ainda em segundo e terceiro escalões. Então, o PT espera usar esses cargos, ou parte desses cargos, para aumentar o poder de influência dele nos republicanos, no PP e também no PL. Então, nesse sentido, do Antônio Carlos Rodrigues é uma vitória do PT. O Antônio Carlos Rodrigues pode, por exemplo, não indicar aliados dele, do Valdemar Costa Neto, para cargos no Porto de Santos, na CEA GESP, para apostos importantes em São Paulo. Então, essa semana termina com mais um avanço do PT nesse sentido de aumentar a cisânia na bancada do PL, que tem 99 deputados federais, mas não está unido em torno desse programa do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro de fazer uma posição radical ao governo Lula.